E aí again let's get it como no fit provavelmente vão ter gravado de novo e os caralho só para encaixar bem na estética e tudo fazer sentido mas vamos fazer da melhor forma possível não vamos estar a dar rush nessa porra também mas já até dia 5 tô com as DM abertas tô com tudo para receber as guias vamos estar a receber guias até dia 5 tolerável dia 6 mas não quero muito receber dia 6 porque já vai ser o dia em que vamos estar a escolher os vencedores e os caralho vamos fazer a live lá toda por isso até dia 5 de manda as guias mano vamos em live direto para tu não pensar que é tudo mimimi vamos checar em live vamos escolher em live e depois vamos fazer também os vídeos aqui para o YouTube e os caralho e essa porra toda vocês sabem e mano para esse para essa challenge mano não dread não importa quem tu é mano não quero saber das condições que tu tens mano desde que seja foda mano mesmo que eu depois tenha de fazer sacrifícios e o caralho para arranjar estúdio para o povo com um pouco menos qualidade para fazer mais coisa vamos tentar disso boy quero ressaltar para caralho mesmo essa parte de tu tá no telefone faz o melhor trabalho também não vou aceitar patifaria à toa mano é daquela do tipo mano tu pode ser um mano pode ninguém conhecer tua música e tu ser foda mesmo assim por isso mas e Adrien tem de tem de estar foda para entrar no mambo por isso Gi se tu tá no telefone grava o mambo mas estuda para caralho tenta fazer o melhor trabalho que tu conseguir e mano se tiver foda vai estar foda e vai entrar Gi não não é aquela do tipo ah não o tropa chegou aqui tem um pouco mais de nome eu vou lhe chamar para o som não mano tu pode ser um mano pode ninguém conhecer tua música e tu ser foda mesmo assim por isso mas e aí é Dred até dia 5 estou a receber dos mambo lá dia 6 estamos a fazer a live depois para dar continuidade nesse mambo todo e Gi no final é lançar com licença essas porra toda blá 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 you know the drill bruh ok resumido para muito rapidamente Dred tem 40 segundos de 3 feet no som uma semana até dia 6 de julho Gi e os melhores que entrarem blá 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 vai ser transformado em feat que provavelmente vocês vão ter de de regravar de novo fazer fazer os mambo para fazer tipo os guias tornar mesmo feat ai rock with you niggas ela é vamos lá vamos lá vamos lá vem 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 vem